Vem aqui, Herc. Senta aí. Senta. Moça, moça, que delicioso. Muito gostoso, sim. Salve, salve, meus jovens que acompanham a gente aqui no canal do Clube do 38. Hoje eu tô sozinho aqui em casa e pensei, por que não fazer alguma merda? E é o que vamos fazer agora. Hug? Vai pra fora, que o bagulho vai ficar esquisito agora. Estamos aqui com um iPhone velho. Uma munição 22LR. Um riflezinho 8122 Bolt Action. E tempo. Eu vou botar o iPhone velho nessa caixa aqui. E vou botar vocês na mesma caixa, só que no sentido de cá. E depois eu vou meter uma câmera lenta. Eu, sinceramente, não sei se vai atravessar, porque o iPhone é de ferro e o 22 é meio fraco. Mas, só existe uma maneira de descobrir. E aí? E aí? Tchau. Tchau. Puta, mano. Caralho, moleque. Olha isso. Varou fácil, velho. Puta, mano. Caralho, varou fácil, velho. Olha. Que da hora. Ficou perfeito, velho. Se alguém quiser que eu faça mais algum teste com alguma coisa no 22 pra ver se atravessa, manda aí nos comentários. Que da hora, velho. Siga para mais dicas. Grande abraço a todos.